Vamos falar do seu futuro agora, a recada para você que terminou sua graduação, está em busca de melhores oportunidades no mercado de trabalho. Você sabia que com uma pós-graduação no seu currículo, o seu salário pode ser 15% maior com relação a quem tem apenas uma graduação? É verdade! E olha, esse valor pode chegar em até 50% a mais quando falamos de cargos de coordenação e diretoria. Ao se especializar, você vai se capacitar, aprender novos termos, conceitos, técnicas e ferramentas, além de se atualizar sobre a sua área de atuação ou aprender sobre outro segmento. Benefícios para a sua carreira são inúmeros, não é bom demais? Agora a melhor parte, guarda esse nome, como eu sempre falo, Favene. Na Favene você tem acesso a mais de mil cursos de pós-graduação, todos com nota máxima no MEC e com valores que cabem no seu bolso. Atenção! Mensalidades a partir de só R$ 55,00. Vou repetir, mensalidades a partir de só R$ 55,00. Já são mais de 500 mil alunos matriculados, o que apenas comprova a qualidade da favela. Então não perca mais tempo, hein? Matricule-se já e garanta um futuro melhor para você e para a sua família. Matricule-se já e garanta um futuro melhor para você e para a sua família.